Eu amei muito. Vai lá no Taspio. Mano, o Taspio é muito engraçado, gente. Eu falei que eu topo fazer uma live com o Taspio. Se ele topar, eu não sei se vocês vão querer, né, gente? Porque eu não sei se é legal. Mas eu posso fazer uma live com o Taspio, assim, onde ele quiser. A gente dando dicas aí, tipo, pra molecada e tal. Dica de relacionamento, não sei. Se vocês acharem maneiro e ele topar, fica o convite aí. Ah, sempre tem umas histórias de rolê, né, caramba? Ah, a última história foi a do próprio Taspio, velho. Que a gente saiu, tomou... Eu tomei as bebidas do pai dele. Dei PT no banheiro. Dei PT no banheiro. Peguei as bebidas do pai dele. Mano, vinguei todo o whisky que ele roubou da galera. E ainda levei ele no... Ô, Ghost. Ô, Ghost, isso aí não é pra falar, né? Isso daí não tá incluso, né? Como assim, ontem? Não teve ontem nenhum, pô. Que isso? Ontem eu fui de berço. Tá só agora, pô, quando a gente fechada a live, disse que tu foi ontem lá? Não falou isso, não. Ele não falou isso. Ou você tá jogando verde. E eu tô coletando... E eu tô jogando maduro. Ai, que ódio. Não falou. Mano, vocês são muito, velho. Eu caí no vento, velho. Mano, você tornou um verdadeiro deus. O da merda, mano. O que que ele falou? Não, o que que ele falou? Que vergonha, cara. Não, gente, calma aí. Não, tá bom. Vai, eu vou falar. Ele me ensinou a... A jogar... Mano, foi uma reunião de negócios que a gente fez ontem. Porque, tipo assim, né? A gente tem público diferente, entendeu? Tipo, ele joga Fortnite e eu jogo o LOL, né? Daí ele falou. Pô, Bianquinha. Eu não sei jogar LOL. Será que você pode me ensinar? Eu falei. Pô, eu também não sei jogar Fortnite. Eu acho que ia ser uma troca legal, tá ligado? Aí ontem, mano. Ele jogou pergunta. Ele jogou pra mim Fortnite, pô. Me explicou lá. Construiu os bagulho. Negócio bacana. Para com isso, Ghost. Ele jogou mesmo. Fortnite tem até no histórico. E ele ainda jogou aquela... O cassino lá dele, mano. Eu fiz ele perder 100 reais no cassino. Cara, pergunta. Tuco, muito obrigada pelos 19 meses, Tuquinho. Muito, muito, muito obrigado. Valeu mesmo. Cara, é muito difícil o Fortnite, gente. Ele tem a mira boa, mas é muito difícil, cara. Ele colocou o hino do... Ele botou o hino do Vasco estouradaço. Eu falei, mano. Como você... Não, na moral, rapaziada. Ele falou assim. Gente, vocês botam fé. Ele falou pra mim, né? Que ele ficou chocado que o público dele... Vocês gastam não sei quantos mil na loja, velho. Pra botar o hino do Vasco. Eu falei, cara, não é possível. Esse bagulho tem que ser muito bom, né? Aí ele botou no fone, mano. Que bagulho insuportável, cara. Que bagulho insuportável, mano. O bagulho é muito estourado. É muito estourado. Eu falei, mano. Eu não sei como você não surtou. Até agora. Oi, Patrick. Cara, estouradaço, guys. Eu falei, não. Eu também ia gastar com isso, velho. Aí ele me mostrou que tem um item lá na loja dele. A loja do Taspo é mó braba, mano. Que é um óculos... Como é que é, mano? Um óculos... Da óculos, né? Um óculos chavoso, espelhado. Ele falou, esse aqui ninguém farmou. Falei, caramba, mano. Vou jogar com esse boneco aqui. Eu sei que você tem uma quedinha no monge careca. Você é um... Queda por careca, mano. Ainda se falasse que o Leicinha... Porque meu ex, ele jogava de Leicinha. Jove, era mono? Então, mono careca, velho. Mono careca. Caraca, o careca é mais estiloso que calvo. Mas ele nem é careca, mano. Ele não fez implante de... De cabelo. Mas ele, mano, ele é bem cuidadinho, o Taspo. Usa creminho. Menino cheiroso, menino cheiroso.